Pô, Apocão, velho. Que aí, Apocão? Beleza. Vamos lá. Beleza. Bomb A é nosso? C4 plantada? Beleza. Cara, mesmo no 4x5 tá legal aqui. Mesmo no 4x5 é legal. Vai passando o tempo. Backup é meio devagar. Vai cair a lista agora? Cai o Lucão, o Uji, cai o Bit. Só sobra o Lux, um X... E aí vai... Em cima desse Lurker aí, direto. Beleza. Passou legal agora. Ali pra trás já da caixa o Phelps. Cai o Lucão, cai o Phelps também. Tem dois no meio. É só o Lux. Aqui é só um milagre. É só um milagre. Nossa, velho. E aí, aqui acabou. Caramba, mano. Caralho. Fala, galera. Beleza? O que que eu falo? Aliás, tô aqui no começo do vídeo pra apresentar uma dica incrível pra vocês. Você que joga CS o dia todo aí. Chega uma hora que você fica cansado de tanto jogar CS e só quer jogar qualquer outra coisa na cama, no sofá ou também na frente do PC. Apresento pra vocês o One State, o primeiro jogo RP, 100% online e 100% otimizado aí pra você jogar com seus amigos, com seus colegas, sem lag, sem nada. E o mais importante, sem anúncios, aqueles anúncios chatos no jogo celular. E galera, o One State é o primeiro jogo mobile de roleplay online com o mundo aberto da história. É isso mesmo. Eu nunca vi nada desse nível para celular que você pode jogar com seus amigos online sem travar, sem lagar, sem acontecer nada e sem você jogar o jogo totalmente fluido. E são centenas de pessoas jogando no mesmo mapa e milhares de pessoas jogando no mesmo jogo. E você também pode criar seu personagem no jogo, ser um policial, liderar uma organização ou até mesmo ser aquele criminoso que faz coisas erradas dentro do jogo. Ou também, você pode ser apenas um trabalhador ou um empresário comprando, vendendo coisas dentro do jogo pra crescer seu patrimônio. O jogo foi desenvolvido pensando na sua experiência de gameplay e ele foi otimizado ao máximo para que todos possam baixar e estar jogando aí tranquilamente. E lembrando, galera, One State é um jogo completamente gratuito e sem aquelas propagandas irritantes que aparecem no meio do jogo pra atrapalhar a sua gameplay. É isso mesmo. E os sempre e-mails que baixarem aí e utilizarem o meu link na descrição e o cupom dentro do jogo, você vai estar ganhando um brinde surpresa aí pra melhorar mais a sua gameplay. Tá curioso? Então, baixe aí o jogo agora. O Chelsea era ruim que o Corinthians era bom. Não, não. O Chelsea era favorito, pô. 4 round, fluxo 0, nave 3. Melhor jogo do dia aqui, jogo do Brasil. Beleza, Felpeiro. O Felpeiro tá querendo jogo, hein, velho. O Simple tá chocado. E inchado. E agora ele tá... Mano, e agora ele tá na tela do eletrônico porque ele não quer ver a tela do Sad Boy, tá ligado? O cara que tá tão puto que ele nem coloca na tela do cara. Entrega esse round, mano. Beleza. Olha o seu... Beleza. 3 a 1. Tamo no jogo. Vamos, velho. Quanto você... Você podia ter chego, né? É a G2 brasileira, né? G2 brasileira. A nave? Fluxo, né? Se chegasse no meio, eu não ficava 0,3. Mas não chegou. Então chora. Ah, se eu fosse jogador de Copa, meu time tivesse ganho de 3, 4 a 0, eu ia falar, mano, pelo amor de Deus, rapaziada. Deixa eu fazer uns gols aí, velho. E aí? O Fluxo vem trazendo bom, né? Um bom round. Vai colocar aí, ó. Então ganhou o round passado, mas esse round aqui, 4x2, Leleque, perfeito, pode até meio que se fazer. Olha lá, então já vem. Vem olhar. Que legal, velho. O Sepl foi ganhando. Energia, corpo e mente. Você viu? Você perguntou, já puxei aí, ó. Você tá fazendo isso. Só falta o ômega que eu sou. É isso. Que isso, Lucão? Bombear é nosso. Ganhar, tem que ganhar esse round, velho. Mano, e esse é o round que o nave vai tentar ganhar só porque nós é ruim. Fica vendo. Se fosse outro time lá da Europa, ele ia desistir desse round. Mas eles vão. É o round que o cachorro vem encherar o nosso rabo. Pra ver que tipo de cachorro é a gente. Morde ele. Beleza. E ele ainda vai, ó. Beleza. Vamos, velho. É isso. Aquela imagem foi muito da hora, velho. Beleza, Lucãozinho. Mais um. Tem que treinar. Não adianta ter medo. Bora, bora. Ué. Tá. Toma o bracinho. Caramba. Um pé chato, velho. Porra, mas aí é que a... Beleza, Phelps. Já não temos mais aí. Olha o salseiro. Olha o salseiro. Estamos mais aí. Sai daí, sai daí. Tem tempo. Você viu o que que seu time apareceu no ranking? Eu vi. Fiquei orgulhoso, velho. Eu ia postar. Estou de olho no Power Rank, mas ia parecer que eu estava forçando. Eu falei, vou deixar acontecer naturalmente. A nave 4 em CT. Já está legal, velho. O fluxo está pegando fogo. Avisa. Pode avisar a mamãezinha. Pode avisar os amigos, irmãos, inimigos. Avisa. Pode chamar. Avisa, cara. Pode chamar. É vácuo. Olha. Está acontecendo de novo. Um de HP no VSM. O Lucãoz acaba caindo. O Pate X3. E é legal, né? Aqui é jogo de classificação. Aqui é jogo de classificação. É todo jogo. Estou esperando. Na Blast é jogo de classificação. Aqui ganhou. Já está nos playoffs. É isso. Tem que ganhar o MD3. 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 Cupom TRIBO250. Correto? Coutão, estamos voltando, viu? Estou voltando, Coutão. Tem que ganhar o tempo. Não consegue. Ele caiu o VSM. Estou botando aquele Shadow Core para mamar. Ele está ficando puto, velho. Ele vai entrar meio. O pessoal vai falando. Ele me xingou, mano. Cai o Felperl que está abrindo. Passou a smoke do meio. O Lucãoz está junto com ele. Está na mão do Leleque aí, ó. Ai, ai, travou. Travou. Legal, Lucãoz. Aí valeu. Lucãoz, mesmo com 55 de HP, valeu a trade. 3x5. O time do Fluxo não tem muito dinheiro apesar de ter ganho os rounds. O Woody viu. Mira a sueca, Woody. Mira a sueca. Ele vai aparecer de novo. Ou não vai? Toma. Beleza, Woody. Cara, o Woody, ele não tem medo, né, de jogar, velho. Ó, a gente sabe que é um cara. Ele pode matar um. Não vai matar nenhum, porra. Não vai matar nenhum. Será que isso foi proposital, velho? Caramba, velho. É, pode entrar nip, né, velho. Então, é uma parada que tem uma galera que está utilizando mesmo. E ali, no caso da Outsiders, e aqui também, velho. Parece bem claro que foi proposital. Pelo menos eu estou achando isso, velho. Será que a gente vai guardar adulto esse round, velho? Se a gente guardar... Que beleza. Vamos guardar. 3x5 com 10 segundos aí. Vamos guardar. Mano, sem querer ser velho tiltado, velho nostálgico. Mano, isso é... Eu vi uma teoria que eu já vou falar que eu acho que faz sentido, velho. Felps. O 5 consegue a kill. 4x4. Beleza. Garroca, ele é ali. Tirar da varanda é quanto a leitura do fluxo. Quê? Meu amigo. Tem round ainda. VSM. Ele está com 4 de vida. Mata um VSM. Ai. Meu Deus. O 5 não morre, velho. O 5 não morre. O 5 não morre. Não tem nada para atacar. É, Wood. Guarda essa carro. Não é feio guardar, não, velho. Não é feio guardar. Está 4x1. Cara, eu vi... É uma teoria que eu nem sei se faz sentido, mas eu achei que ela pode fazer. 4x4. Mais um round. Agora vai ter que ir. A nave vai ter que ir. O 8. O Apocão falou 7. Cara, quanta... Mano, imagina Vertigo no Valorant. Seria muito da hora. Sério mesmo. Eu assistiria Vertigo no Valorant. Amarradão. Amarradão. Jet voando fora do mar. Ué. Vai ter que ser da hora. Ué. Caramba. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. VSM. Cara, deu bastante dano ali para cima do Leleque. O bicho também está queimando. VSM, uma só. O que é isso, VSM? Mano, é VSM lucão nesse bomb B, Tigrão. Nossa, o sonho se realizou. Porque lembra que a gente estava falando? Desse bomb dos dois tenores. É o bomb dos dois tenores, velho. Atira neles, Woody. Atira neles, Woody. Beleza, Woody. Nice, guys. Abre até o story de cash, né? Já que é assim, né? É. Mas não vai rolar, não. Cara, eu acho que pelo menos abre o... Ó, ó a compra deles, Apocão. Pelo menos abre um esquema, Tigrão. Tipo assim, a gente está vendo o que está acontecendo. Sabe? Eu acho que só da Valve está vendo o que está acontecendo. Eu já acho legal, velho. É ruim o som do Quick Champions, né? Ou é o que estou surdo, né? O som do Quick Champions é horroroso. É, mas... Eu estou pensando até ele em ligar aquele... Mano, o Flux... H-RTF para testar, tá ligado? E ele tinha razão. Que tem no CSGO também. Eu vou ligar o H-RTF para ver se está menos ruim. Os caras não sabem. Porque o som do Quick Champions é horroroso. E eles estão jogando isso daqui como se eles estivessem jogando contra a Newby, velho. Eles... O jeito que eles compraram no round passado... Eles compraram e acharam que estavam jogando contra a Newby, velho. É, é isso. Eu não estou surdo, velho. Isso explica, velho. É, é... Cara, e aí... Eu tenho que ler menos o chat, velho. Quem é esses caras? Ah, sabe o Cassim. A Split amava muito bom, velho. Só... Só é só a Newby que não gosta de ser Split, velho. Não, não, não. Sim, sim, sim. Sim. Ai. Beleza. 3x3? Não está ruim, não, velho. Está ruim, não. Caramba, está em formação. Gostei dessa informação aí. Obrigado. Não precisa mais se... Ah, é isso que eu ia falar. Não precisa mais se expor, velho. Ai, vem... Vai guloso. Vai guloso. Ai, ai. 1x1. Honesto, honesto. Quem é maior? Simpo ou Lux? Só o tempo vai dizer. O Simpo vai querer comer a mente do Lux. Ó. Caramba, Simplão. Olha essa decisão, mano. Ó, 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 ó. Meu Deus, Simpo! Que melhor! Caramba, velho. Perfeito. Parpas, hein? Não, não, não foi parpas, não. Foi no sentido motivacional. Opa, opa. Cutucai. Beleza, Lux. Caramba! E acalmou, a gente tem duas armas. Tira a cara, tira a cara. E é isso, joga um round normal agora. Ai! Ai, tinha que pegar, mano. Mas, ó, o Phelps está legal. O M4, ó. Ó. Os dois estão armados. Phelps. Beleza. Beleza, Phelpera. Nave freguês do BR, né, mano? Eu acho que, tipo, o, se o, o MBR. É, 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 é proibido o MBR perder pra seleção do BT mais do que acontecer qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Ah, é, não, é. É, tipo, uma... Não, qualquer time, né, que perde. Março de 2021, então. Tá, quase dois anos. Ficava, né? Hoje em dia. Tá, raiozinho. Daqui a pouco a Celesta do BT aparece com o Sam Dayang aí num campeonato, cara. Eu, eu, eu não... É melhor. Quem ganha da Celesta do BT é melhor que ganhar agora, viu, velho? Calma. Ai, velho. Pô, roundzinho. Aqui tem que ter humildade de guardar, ó. O Phelps tá escondidinho. Nossa, mano. Tinha uma flashzinha pra ele sair, né? Legal, legal. Legal, é. Tá bom, tá bom. 2x2. Ah, sim, pô. Olha essas horas, você resolve fazer um Ace-D. Ah, cara, moleque, deve jogar uns mapas dessa flashz aí. Ai. Ai. Aqui acabou. Aqui acabou. Foi aquele round do que o Gal falou, porque, velho, é o primeiro armado, se eu não me engano, teve um que a gente teve que guardar, mas, tipo, tinha dado, foi trade, morremos no meio avançado. Cara, é um dos primeiros armados que os dois perdem na B, né? Mas, velho, uma hora isso vai acontecer. É normal você perder uma vez um armado, mas aí você soma com o proibido. É, eu tenho muito receio, porque eu já vi muito isso acontecer, velho. O time underdog, ele tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Aí, tipo, ele perde um round que ele não podia perder e é hippie, tá ligado? A gente fez aquele esquema de guardar as três armas e tá no meta, né? Você guarda as três armas, faz meio que um round ainda sem comprar. Quem morreu não compra. Não, mas o rolê do Céssio correto aí, ô... E aí, o futebol joga um round forte agora... O Sean Spence, desde o primeiro dia que eu abri a boca pra falar do Céssio na minha vida, desde a primeira stream, a primeira coisa, eu sempre falei do rolê do Céssio correto. E o Woody tá jogando bem, velho. O Woody tá 14 para 13. Quando eu era player, eu pesava muito nessas coisas no meu time também, tá ligado? Eu pesava bastante nessas coisas, velho. Eu sempre fui meio que um... Eu sempre fui muito ligeiro nessa questão econômica do jogo, desde moleque, tá ligado? Desde que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu já prestava dessas paradas, né? O Woody, o cameraman não jogou nele? É porque quando eu tinha uns 13, 14, eu comecei, eu fazia muita merda, e eu era xingado pra caramba. Eu peguei trauma de querer fazer os bagulhos certos. Ele já sabe onde tá os três agora, o Sad Boy. Ele vai plantar pela economia, ó. Então é inteligente. Primeiro planta, depois joga o clutch. Tem perigo, calma. Ô, o Woody. Beleza, hein, o Woody. Nossa, o Lux veio com a AUG do comprometimento. Os deuses do Céssio não quiseram dar kill pra ele. 4 de HP no Leleque, velho. Porra. Caramba, velho. Não acredito que essa kill, se pegasse essa kill, ia ficar muito bem, velho. O vestido não tá avançando. Ai. Ai. Isso, vai pra cima dos dois. Ai. Se não tivesse caído... Essa smoke é ruim, essa smoke no final foi ruim. Nossa. Tem o Woody. Acho que é 25 mais, hein. Vamos ver. Trazer a informação. Nossa. Os caras vão tirar nossas armas. Salve, Dan. Dois anos, vamos resolver a luta B-A pela força, hein. Nossa. Nossa, olha ele. Bora, cara. É isso? Jogando com um time bom é fácil, né, garotinho? Coitado, ele se mata se não for. O CK não ganhei com ele, não. Na verdade, ele saiu pra entrar. Era o Rixx, mas o Rixx também era bem ligeiro. Tava bom, vambora. Mas era tudo rápido, mano. Beleza, Phelps. Essa kill é a kill que dá uma... Eu preciso de mais umzinho dele, ó. É, ai, ah, opa. Ai. Legal. Vamos receber, mano. Opa. Que isso, véi. SEM style. 1x2. Boa. Vamos, véi. Vamos, véi. Vamos, véi. É agora, véi. Ai, ai. Beleza. SEM. Guardou, 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 guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou, adulto. Cara, o Lucão... Não, mas eu tô vendo pelo físico, pessoal. Não tô me vendo. Cara, tem economia pro próximo round? Só aí, velho. Não dá pra entender. Eu já fiz isso já, sim. Os caras tão de TR, eles já plantaram a bomba, eles vão ter economia mesmo morrendo. Eles vão ter... Ai. Ai, cara. Ai. Aqui acabou. Aqui acabou, ó. Eles sabem. Ah, véi. Ai. Pode partir o coração esse mapa aqui. É, cara. É duro, velho. Outra vez o fluxo chegando muito perto numa Dust2, véi. E é um round que você errou, tá ligado? É um proibidinho, Apocão. É aquilo que eu falei. É, mas você avisou lá, né? Você não tá cantando a bola após, né? Opa! Opa! Eu acredito. Eu acredito. Tem que ir, Tito, Phelps. Tem que ir. Tem que ir. Ai. 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 Valeu, valeu. Não, passou nem dos playoffs. Os caras são foda. Mas ele tinha sabido do campo minado, né? A gente já tava sentindo. Isso aí é uma cota, já. Opa! Vamos lá. Beleza, Phelps. Tem um vídeo dele explicando? Dá uma olhada. Ai. Duas balas. Uma bala. Mas ele conseguiu ganhar tempo. O mais importante, às vezes, que matar, é ganhar esse tempo aí que ele ganhou. Pressionado. Simple consegue aqui. Agora tem que matar. Agora tem que matar. O cara não morre. Meu Deus. Um x1. E ele já escutou. Ai. Beleza, velho. É chato, velho. Ele vai se chamar Igor. Sei lá. Vai ser um bagulho assim, mano. Michelob. Esse é good, velho. Meu filho vai ter nome rosto, velho. Meu filho vai se chamar Dimitri, velho. É algo. Não tô se chamando. A B é dele. C4 plantada. Ó, vou falar, Vintigrão. Seu filho vai jogar CS, eu vou xaropar na dele. Esse pôster do Jamie é oito anos. Capaz que o Michel já tenha, né? Então é só lanter, tá ligado? Mas aí. Era muito nós dois ali, velho. Eu era muito rei dessas paradas, velho. Beleza, Lucão. Olha a silenciada. 4x2. Ai. É importante. Ai. Pô, legal. Legal. Beleza. Ele tá quicado. Ele tá quicado. Sad Boy, você tá jogando o seu último campeonato pelo Nave. Tonta coleira do Dimitri, né, mano? Meu filho vai ter nome rosto. Eu acabei de... Isso é certeza. Meu filho vai ter nome rosto. Ó, ó. Ai, sim, pô. Mano. Duro, mano. Ai. O Boris ali na escola vai ser rosto mesmo, velho. Porra, era três caras sem arma, velho. Era três caras sem arma esse round, velho. É que Victor não é que Victor. Eu tô querendo um bagulho diferente. Ele é aquele que é agraciado por Deus. Porra, aí, ó. Caraca, VT. Que cultura, hein. Dimitri, vô. Legal. 3x1. 3x1. É só no... Ele não tem... Ah, ele não tem tempo, mas ele tem bala pra dar, velho. Olha o simpo. Ele adora esses rounds, velho. Ele gosta. Tá, o tempo. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Na moral. Ele adora esses rounds. Que isso? Ué, põe no outro, cameraman. Olê! Toma, Maré. Os garotos novos comemoram o aniversário em homenagem a nós. O Diego vai falar no próximo vlog, velho. Tipo assim, eu, tipo, virar, tipo, naturalizado de um país do C.A.S.? Ele tem tempo de fazer isso? Bielo Russo. Eu consigo ser Bielo Russo? Dá uma checada pra mim? Beleza, Woody. O Woody, ele é destemido, velho. Eu tava querendo uma palavra. Ele é destemido, velho. Beat consegue aqui pra cima do VSM. O Felps ainda tá vindo por trás. Mas é aquilo. Não temos kit, ó. Não temos kit. Tamo indo naquele passinho devagarzinho. Ah, a gente perdeu uma Alp, cara. É todo raro na coisa. E aí, ó. Tá na expectativa de tirar uma arma ali, ó. Que nem, velho. Isso que eu diria, tá ligado? É, então. Ó aí, ó. Assim, nós é mais marocos. Ó lá. Ó lá. Olha aí. Foi o Simpo e o Bit. Quem mais, velho? E round do Felpera por enquanto, hein? Vamos lá, mano. E a gente vai buscar esse cara, ó. Beleza, Felps. Que isso, velho. Três kills. Aí. Pra quem tava falando que eu era maluco, que eu era louco, doente. Aí. Quatro kills do Felps. Quatro kills, velho. A gente... Ó lá. Ó lá. Aonde nós vai, cara? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Onde você vai, cara? Ó lá. Aê, garoto. Pela... Meu Deus. Eu já vi isso, velho. Eu já vi. A culpa é do Felps? Não. Eu quero acabar com o Felps? Não. Mas tá ligado, velho? É esse conceito. Não é assim. Ah, não. Mas o cara tá com um de vida. Azar. A gente só tem cinco conceitos que a gente não vai mudar. É isso, tá ligado? É. Esse é um rolê de tipo... Acabou. Esse jogo acabou. Mental, tá ligado? Esse jogo acabou. Não é assim. Acabou. Não, tá ligado. Mas o guarda tá certo. Conceitualmente tá... Não tá certo. Não é que tá comportando. É um round que eu quero é que o Fux nem precisava ganhar o round, velho. É que tem que ser muito bom pra não entender. E sai o round de uma forma assim, velho. Tanto pra nós, quanto pra torcida, quanto pra eles, velho. Um round que custou muito mais do que um simples round, velho. É duro, velho. E aproveitar que o Lucão estava guardando aí. Presente. É isso, velho, gente. Né? 4x4, 7, nave, 4, fluxo. Nossa, é difícil, velho. Mas daqui a pouco passa. O bom é que daqui a pouco passa. Tatiana é russa. E quem ama, quem ama, perdoa. Olha aí. Essa é a melhor parte de quem ama. Quem ama, perdoa. E a gente volta. É tipo consagrado por Deus e ainda é nave. Ao contrário. Caralho, velho. Só vamos guardar essas armas sem tentar tirar as armas deles, velho. Dá pra ter um Sasha. Alexei. Vladimir. Vladimir é meio pesado, né? Alexei. O Ivan é bom, velho. O Ivan é bom. É muito doido, cara. Nós é muito foda, velho. Puta round do Velps que ele tava fazendo. Nós conseguimos ser, tipo, o pior round do Brasil no dia de hoje, tá ligado? Era o round que foi, velho. Eu aproveitei só a frase pro momento dramático aqui, velho. Olha isso, mano. O Velps tá jogando, velho. Que isso, mano. Ah, porra. Beleza, Woody. Olha aí, ó. Beleza, velho. 8, 5. Voltamos, velho. Voltamos. Ó, Bernardo. Ah, opera ele. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Beleza. 8, 5. Cara, ele podia vir no próximo jogo, velho. De 17 anos vier, mano. Será que se o Fluxo não levar pro terceiro mapa, ele não vem, velho? Tem vários tipos de Andrei na Rússia, né? Andriev, Andrei. É aquilo, velho. Você não vai ter que jogar. Tem Alexei, Alexsandri. Beleza, Lux. Uma só. Já sabe onde tá. É só passar. É só... Não. Outro clutch pro sideboy, velho. Cara, ele toca aí, ó. Toca. Só tem uma continuação. E se não mostrar, voltará para o Academy pra sempre. É, típico de Blade, velho. Pelpeira não para, velho. Pelpeira que tá aí, ó. Quinze kills. Último round do primeiro tempo. Aí. Mano, é essa berola da Smoke. Essa berola... Nossa, ele se assustou. É só Wood e Lux contra 3. Perfeito. Vai deixando o tempo ali da Smoke. Beleza, He. 05. Já mato o Wood. É só o Lux. Cai também. Colocão-se. 3x4. O Bomb-A é nosso. Tem que plantar, pelo menos. Os plantezinhos podem sair. É, sem o pistol vai ficar complicado, velho. É, se não for o pistol, é o próximo round. 2x2, calma. Beleza. Beleza. É isso, porra. Como o pistol dá? Prime, SteelSys Prime, Switch, Prestige. É wireless? Só umas wireless agora também. Basou o cano. É. Plantou direto. Beleza, Lux. Só um milagre aqui, né? É. Ó. Tá bom. Procura não. O importante é esse próximo agora, né? Era um lindo esses maus aí, ó. Você acaba morrendo pro simple. Não é, tem que botar os rates certos. É, rate, rate 25 mil. Também. É, update, rate 101. Sempre, rate 101. Rate 25 mil. O UD devolve. Ai. Consegue mais uma kill. Mas o Lucão que também consegue uma kill. Só que o beat devolve é 3x1. É só o UD sem ainda, né? Muita proximidade do bombe. Mas tá na esquina. Tem a C4. 55 segundos. Cai o UD. 12x7. Tô com saudade de ver a telinha lisa do Vux, velho. Sério, irmão. Só quero ver como é que ele vai chegar nessa blast aí, velho. Lucão e VSM descontam as duas kills. Vai pegar de lado. Opa, ele viu. Aí. Legal, Lux. Ué. Beleza, se importa. Quis dar sem mira, né? Quis dar sem mira. Quis enfeitar aí. Entrega, newbie. Aí é o sad boy. Ele é clã tzeiro. Ele é clã tzeiro. Já foi um x4, um x3. Só falta um x2. Ah. Tipo assim, eu acho que a única parada que equilibra é tipo assim, meio que o time que ganhou esse round que o outro deu de presente devolva um igualmente entregado. Que equilibra as forças, tá ligado? Olha o cintoão. Mano, sim, pô. Ele joga campeonato mundial que nem eu jogo contra a lobby level 13, tá ligado? É... Que da hora, verdade. A Pocah é brincadeira, hein, mano? Por que você odeia o Fluxo, Apocão? Não, Fluxo não. Eu não odeio ninguém. Agora, é verdade, né? Quando saiu o nome... Como que tá o nome do oficial da Lozuan? É Lozuan mesmo? Não saiu ainda. Então, eu tô querendo saber. Eu? É... É a Pocah. É... Falar aqui no chat é meio isso. Parece meio que o uniforme retrô, não parece? O uniforme do Fluxo, ele é meio que retrô, velho. Parece um uniforme, assim, mais dos anos 80, 90. Foi a Tati que mandou pra ele ou o síndico? Ou foi o Fluxo que mandou? Porque eu tô com... Eu tava com um aqui. Foi a Tati que mandou? Badboy. Calma, Bigão. Aí não sei, mas a Tati não falou com você? Eu mandei a Tati falar com você, pra saber do uniforme. Dá pra tentar, e o Simple vai, né? Obviamente, um X2... Ele tá indo de USP. O Simple tá indo de USP. Nossa. O que, caralho? Arrasou, mas... O quê? Caíram fora nas oitavas pra Fúria. Valeu, velho. Ai... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.